beleza pra quem gosta de novidade tá aí ó fone de ouvido bluetooth recarregável nossa uma ideia muito bacana esse aparelho tem aqueles convencionais né que você só coloca na orelha um lado só mas esse aqui ele é muito diferente aí ó como é que fica na orelha pra quem gosta de uma caminhada e correr fazer exercício para academia e não gosta de muito fio só botar o celular no bolso aí vou abrir aqui pra vocês dão uma olhada no fone muito bacana recarregável ele é lançamento ó mais ou menos liga e desliga e a entradinha aqui ó tá tampada pra poder carregar ele tá aí uma lançamento aí um fone de ouvido diferente qualidade muito boa beleza